Boa noite, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar uma história. E essa história é da dona aranha. Essa dona aranha, ela adorava fazer teias de aranha e para pegar um monte de insetos, de bichinhos. Então, ela fazia uma, duas, três, quatro, cinco. E depois, ela ficava esperando para ver se algum bichinho ficava preso. E sabe por que ela gostava? Ela gostava de conversar com esses bichinhos, não para comer, mas só para conversar. E um belo dia, veio um grilo. Toim, 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 toim. Pulando para lá e para cá, para lá e para cá. E de tanto que ele pulou, ele acabou enroscado na teia de aranha. E a dona aranha adorou saber que ele estava aqui preso na sua teia. Ai, senhor grilo, tudo bem com você? Como que você, adorei, não vai saber que você veio aqui me visitar. Ai, a gente pode conversar sobre um monte de coisa. E ela começou a conversar com ele sobre tudo. Ai, você viu aquele lago, nossa, como ele está sujo, né? Ai, aquele sábado, ele está todo feio, coitado dele. E começou a conversar muito, mas muito com ele. Até que veio o tempo e passou. E conversou mais e mais e mais e o tempo passou de novo. Chegou uma hora que eles dormiram. De tanto que o tempo passou. E veio, passando pelo bosque, um jacaré. E ele olhou. Nossa! Um grilo está preso na teia de aranha. Será que eu ajudo ele? Ah, não vou ajudar coisa nenhuma. Ele também deve ter merecido. Meio bobinho ele, parece. Enquanto ele saía, o senhor grilo acordou. E gritou, jacaré! Jacaré! Sem que a dona aranha acordasse. De um jeito que chamasse a atenção dele, mas não acordasse a dona aranha. E o jacaré, curioso, foi saber o que ele queria. O que foi, senhor grilo? Ai, você não pode me ajudar não, porque eu estou aqui muito tempo preso. Eu quero ir sair daqui, eu quero ficar livre. Senhor grilo, eu não vou ajudar não. Eu tenho mais o que fazer e você também deve ter bem que merecido. Você parece meio bobinho. Eu vou-me embora, que eu tenho mais o que fazer. Foi embora. E a dona aranha acordou e começou a conversar de novo. Pipi, 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 tudo bem? Como que vai? Como que vai? E não parava mais de falar. E o senhor grilo só ficava pensando naquele bocão grande que o jacaré tinha, que ele poderia muito bem ter ajudado ele, mas não ajudou. Então, ele falou assim, eu acho que aquele jacaré, ele tem meio que gosta de desafios. Ele tem cara de que gosta de desafios. Então, eu vou logo falando com ele, quando ele vir aqui de novo, para pôr um desafio para ele. E ele não vai dizer não. Pode ver. Só que eu só posso fazer isso quando a dona aranha dormir de novo. E a dona aranha não parava de falar. Ah, tudo bem? Não, 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 não. E não parava. E o tempo passou de novo. Mais um pouquinho, o tempo passou. Aí, a dona aranha adormeceu. Foi lá no cantinho dormir. Enquanto o grilo ficava esperando. Ai, esse jacaré tem que vir logo. Meu Deus, tem que vir logo. E não é que o jacaré veio mesmo? Com aquele bocão dele enorme. Oi, senhor grilo, o senhor está aí ainda? É, senhor jacaré, estou aqui ainda. Você pode, você acredita? Mas eu vou te contar um segredo. Eu estava aqui conversando com a dona aranha e ela me falou que ela duvidava que você tinha uma boca tão grande, tão grande, que poderia cortar as teias de aranha dela. Eu, lógico que eu posso cortar as teias de aranha. Mas eu não vou. Ah, mas ela falou assim que você não conseguia e que ela achava você o fraco. Eu acho melhor você provar para ela o contrário. Esse desafio aí, nem eu ia querer deixar de cumprir. Quer ver como eu sei e consigo cortar? Olha lá. Cortei. Viu? Eu cortei. Ah, não, mas ela falou que todas. Você tinha que cortar todas. Ela duvidava que você cortava todas. Quer ver como cortar? Uma, duas, três, quatro. Cortei tudo. Você viu só que eu cortei tudo? Ah, mas aí a dona aranha acordou. E ela logo foi perguntar para o seu jacaré. Senhor jacaré, por que você está cortando a minha teia? Ah, mas a senhora falou que você duvidava e eu consegui cortar. Sim, senhora. Ah, mas eu quero cortar minhas teias já. Ah, meu Deus do céu. Eles começaram a discutir, 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 discutir. Enquanto isso, ele se soltou. O senhor Grilo conseguiu se soltar e pulou fora de lá. E depois que o Grilo pulou, a dona aranha continuou discutindo. O jacaré discutiu, discutiu, discutiu. E discutiu tanto que ele enroscou na teia de aranha dela. E aí, quem que ficou preso na teia foi o seu jacaré. E a dona aranha continuou conversando. E agora com o jacaré. Ah, sabe, seu jacaré, eu fui outro dia no shopping e não tinha nada para mim lá. Aí eu tive que ir na loja bem longe para conseguir fazer as coisas. E eu continuo falando com ele. E agora, quem era o bobo da história, que ele disse que era o seu Grilo, acabou sendo ele. E final da história. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, fiquem em casa e lavem bem as mãos. Um beijo. Estão com saudades. E aí E aí Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto